Para o Fernando Praes, classificação do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada passou e a diferença continua a mesma entre líder e vice-líder. O Palmeiras tem sete pontos à frente do Flamengo. Faltam treze rodadas para acabar o Campeonato. O Flamengo ainda pode alcançar o Verdão? É a pergunta, a sua avaliação desse momento do Campeonato, Fernando Praes. O Palmeiras passou por um teste de fogo. Uma sequência de jogos contra Corinthians, Atlético Mineiro, Bragantino, Fluminense, Flamengo. Em que todos torcendo para o Palmeiras tropeçar para conseguir diminuir a diferença de pontos. E o Palmeiras acho que saiu bem. Saiu bem porque manteve uma certa distância. Sete pontos não é muito. Não é uma distância absurda. Mas assim, para a regularidade que o Palmeiras tem, é uma distância respeitável. É uma distância respeitável. Assim como se o Flamengo estivesse com sete pontos na frente. Faltam trinta e nove ainda, né? Trinta e nove em jogo isso. É uma boa distância, mas é uma distância que qualquer derrota baixa para quatro pontos. E aí entra o lado emocional também, né? Então, é uma distância boa, mas não definitiva, né? É, treze rodadas pela frente. Dois seis primeiros. Apenas o Atlético Paranaense venceu. Venceu o Fluminense por um a zero. Vamos dar uma olhada na classificação? Para o Breler, para o Pascoal, para o Zinho, para o Praz continuarem falando sobre o panorama do Brasileirão. Palmeiras 51, Flamengo 44, Corinthians e Inter 43. Fluminense e Atlético Paranaense 42. Atlético Mineiro voltou a vencer, pulou para sétimo, 39. América Mineira em o oitavo, Santos em nono, Red Bull Bragantino o décimo. Aí a gente vira a página e encontra Goiás, Fortaleza, que ontem perdeu para o Botafogo. Grande vitória do Fogão lá no Ceará, né? Fortaleza e Botafogo estão ali com trinta pontos junto com o São Paulo. Ceará é o décimo quinto. Cuiabá, que empatou ontem com o São Paulo, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Coritiba, Havaí, Atlético Goianiense e Juventude. Essa é a classificação do campeonato, faltando 13 rodadas. E aí, Tetra? É, João, a gente estava esperando a rodada para ver se tocava o hino hoje, né? Não era combinado? Exatamente. Eu falo na semana passada. Eu falo para vocês. Quinta-feira eu estava aí. Mas a combinação matemática não permitiu. Infringiu o regulamento. Isso dá uma ingresia. Mas eu vou te falar, ô Pascoal, ô Pascoal, ô Pascoal. Zica. Zica é os caras que não chegam no Palmeiras. O Palmeiras dá oportunidade e os caras não chegam. Sabe quando que o Palmeiras vai dar essa chance de novo? Vai demorar, hein? Ô! Final de semana, o Palmeiras pega o Juventude em casa. Exato. E o Flamengo vai pegar o Goiás. Para mim, o concorrente do Palmeiras é o Flamengo. Com todo o respeito ao Fluminense, Internacional, Corinthians. Mas não vão chegar no Palmeiras. Ôzinho! Não tem nem elenco para suportar. Ôzinho! Estamos vendo aí exatamente os jogos dos seis times que estão ali nas primeiras posições da próxima rodada. Inter e Cuiabá, Fluminense e Fortaleza, Palmeiras e Juventude, Havaí e Atlético, São Paulo e Corinthians e Goiás e Flamengo. E já tem mais uma rodada? Então vamos ver. Vamos lá. As duas próximas rodadas. Ih, rapaz! Tem Fla-Flu no dia 18, América Mineira e Corinthians, Palmeiras e Santos, Atlético e Cuiabá, Atlético e Goianiense e Internacional. São os jogos que vêm por aí, Tetra. É, e eu poderia acrescentar a última rodada do mês de setembro. Porque vão ser mais três nesse mês de setembro. Vai ter um Flamengo e Fortaleza lá no Ceará. E o Palmeiras vai jogar em casa. Não estou me recordando esse jogo. Não, joga fora contra o Atlético Mineiro. Isso. Que aí é o jogo difícil aí mesmo na tabela nesse mês de setembro. porque está envolvido aí nas outras competições. É o que eu falei. Eu acho que assim, se virar o mês de setembro, for para outubro, faltando dez rodadas, e não tirarem essa vantagem que o Palmeiras tem, pelo contrário, tem a possibilidade de aumentar o Palmeiras. Eu acho que fica muito difícil tirar o título do Palmeiras. Se virar para o mês de outubro, faltando dez rodadas, essa vantagem de sete poder aumentar para nove, para dez, muito difícil tirar. A gente está falando de três rodadas. O Palmeiras vai perder todos os jogos. Aí o Flamengo tem que ganhar todos os jogos. Como eu estava falando, eu acho que o adversário do Palmeiras continua e, para mim, é o Flamengo. Os outros, não sei se vão conseguir. Não conseguem chegar. E o Palmeiras, o Praz falou, já oscilou, já empatou, já teve os problemas. O foco é terça-feira, é a Libertadores. Vai passar essa Libertadores, classificando ou não, volta todas as atenções para o título que o Abel quer. O Abel sabe que esse título de brasileiro é muito importante para a trajetória dele toda. Palmeiras também quer muito. Acho que essa vantagem é muito boa. e os times tiveram a oportunidade no final de semana e não tiraram. O Flamengo, principalmente, empatar em casa com o Ceará, foi a grande decepção, vamos dizer assim, se é a palavra certa. O Corinthians e o Inter é um resultado normal, empatar muito equilibrado o jogo, muito igual o estilo, o elenco. O Flamengo, o time alternativo é melhor do que o time titular do Ceará. Então, empatar em casa foi uma ducha de água fria e por isso a pressão, a cobrança. Breiner Pires. E aí, Breiner? O Zinho citou o Atlético, é um dos poucos concorrentes diretos que o Palmeiras enfrenta. Vai enfrentar só o Internacional, desses times que estão na parte de cima, na última rodada, quando já pode ser campeão. Então, até pela situação da tabela, o Palmeiras se colocou numa posição muito confortável para defender essa vantagem, para administrar e o Abel tem administrado bem, até com a dosagem do time, a dosagem de mobilização e essa é a minha grande questão sobre o Flamengo. Não tenho dúvida que, de elenco, qualidade, o Flamengo realmente é o mais cotado a desbancar o Palmeiras. Mas, para conseguir mobilizar em três competições, é algo muito difícil. O Praz viveu isso, o Zinho. Você ter energia para grandes jogos, dividindo atenções, sabendo que em mata-mata você tem um atalho, um caminho mais curto para chegar, talvez esse seja o principal entrave do Flamengo para buscar essa diferença com o Palmeiras. E aí, Pascoal? Ah, eu vou falar um negocinho para você. Esse negócio de tocar música que eles propõem aqui, isso é zika. Isso aí é zika reversa, isso aí é... Vai para grupo com esses caras, não. Não vai para grupo com essa resenha, não. Mas uma musiquinha faz bem, Pascoal. Dá uma animada. Dá uma animada no pessoal. Vai tocar o hino do Palmeiras, 14 rodadas de antecedência. Dá isso. É muito esquisito, você tem razão. É só você parar para analisar, meu senhor. Nos últimos cinco jogos, só tem um time que conseguiu quatro vitórias e uma derrota. Perdeu para o Botafogo nesse fim de semana, que foi o Fortaleza. O Palmeiras tem, nos últimos cinco, três empates consecutivos. Nos últimos cinco, três empates consecutivos. O Flamengo tem três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas. Significa dizer o quê? O segundo turno do Flamengo está sendo melhor que o segundo turno do Palmeiras. Mas desses três empates, alguns tiveram sabor de vitória para o Palmeiras. O sabor não importa, é um pontinho só na tabela, filho. O sabor você pode escolher, chocolate, menta, escolhe o sabor do resultado. Mas tirou ponto de concorrente. É igual aquele negócio que o cara falava assim, ah, o meu time... Veja, o meu time jogou, teve 618 chutes o gol. Ficou 75 minutos de posse de bola. E aí o locutor pergunta, no placar, 0 a 0. Adiantou o quê? Nada. Serviu para quê? Então a gente tem que parar e analisar algumas questões. O Palmeiras vem de três empates. Se seguir assim no campeonato, empatando, empatando, o Flamengo em seis rodadas pode chegar no Palmeiras. O Flamengo em cinco rodadas pode chegar. Entendeu? É por isso que eu falo para vocês, negócio de zica reversa é terrível. É horrível. Eu não quero escutar esse negócio de... Ah, você está querendo esquentar zica. Não, 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 não. Eu quero mostrar para vocês a realidade dos fatos. Realidade dos fatos. Uma outra realidade dos fatos é que o Atlético Mineiro conseguiu uma vitória contra o Atlético Goianiense. Conseguiu a vitória. Mas era o time reserva do Atlético Goianiense que poupou os titulares para o jogo contra o São Paulo na quinta-feira. O Flamengo, e aqui vai apenas uma constatação, apenas uma constatação. Como é que o torcedor vai reclamar do Dorival Júnior?